Olha só, uma outra preocupação também é com a chegada dos Dia das Mães, né? No próximo domingo agora comemora-se o Dia das Mães, mas isso, gente, é uma preocupação para as autoridades de saúde, viu? Especialistas reforçam que em feriados, como esse no ano passado, houve um aumento na transmissão de pessoas infectadas com a Covid-19 e com isso acabou superlotando os hospitais aqui do estado. O esforço agora é para que isso não se repita. Maio é o mês das mães e o próximo domingo será o Dia delas, mas da mesma forma como foi em 2020, neste ano as comemorações e manifestações de carinho terão que ser virtuais. Visitas, almoço e família, beijos e abraços ainda não são recomendados nesse período de pandemia. Porque nós somos contra qualquer medida que deve ao afrouxamento, porque nós vamos ter repercussão 14 dias depois, até duas ou quatro semanas depois nós vamos ter novamente o acréscimo de número de casos. Eu espero que a gente não tome decisões equivocadas, que depois possamos pagar o preço. Porque aconteceu ao longo da pandemia, feriados do Dia das Mães no ano passado, repercutiu no aumento da doença logo depois. Dia dos pais, dia da pátria, dia da criança, divisão do estado, Natal, Ano Novo, enfim. Tudo isso contribuiu para que nós tivéssemos, alguns dias depois ou algumas semanas depois, o recrudescimento ou aumento da doença. Mapeamento genômico feito no estado mostrou que dos casos de covid-19 analisados, 32,8% deles fazem parte da variante brasileira B1 e 22,7% da P1, que surgiu em Manaus e que é considerada altamente transmissível e com maior potencial de gravidade. Ainda foram encontradas mais nove variantes em todo o estado. Essas novas cepas já têm circulado em todas as regiões do estado vizinho, São Paulo. E é justamente essa proximidade que Três Lagoas possui com as cidades paulistas que tem gerado alerta às autoridades de saúde. Um apelo especial ao município de Três Lagoas, município de Três Lagoas e os munícipes de Três Lagoas. Vamos ficar em casa, vamos nos proteger, vamos tentar não nos expor aos riscos, seja na beira do rio, seja em aglomerações, seja na tomada de Tereré. Porque a ciência explica a aglomeração e essa cepa, essa variante que está circulando, ela é 2,4 vezes mais contagiosa que a do ano passado. Escutem a ciência, as variantes estão se modificando. As variantes que são muito mais transmissíveis e contagiosas, especialmente em estados contíguos. Há outros estados que essas variantes já estão lá. Por isso, meu pedido especial a Três Lagoas, contigo ao estado de São Paulo. As velhas e já conhecidas recomendações de distanciamento físico, uso de máscaras e higienização das mãos continuam valendo. Ainda mais nesse momento em que a vacinação começou, mas não chegou para todo mundo. Este médico reforça que muitas mães e avós estão sim imunizadas, mas os filhos e os netos ainda não. Nosso apelo é para evitar que o sistema de saúde entre em colapso, para evitar que as pessoas morram sem atendimento, até que todo mundo seja vacinado e a gente controle a pandemia como um todo. O perigo hoje é muito maior do que era no ano passado. A gente está contando com um vírus mais potente, que acomete mais ainda as pessoas jovens. Estamos com pessoas gravemente internadas nos hospitais, pessoas de baixa idade, 25, 30, 40 anos de idade. Óbitos de pessoas jovens acontecendo. Então, por mais cansados que nós estamos no momento, para preservar vidas, nós precisamos tomar muito cuidado. O Dia das Mães será no domingo, dia 9. E para aliviar a saudade e parabenizar as nossas mamães, vale uma ligação, uma chamada de vídeo e até mesmo o parabéns via drive-thru do lado de dentro do carro.